em indústria do prazer um drama envolvente repleto de mistério somos levados ao sombrio submundo do tráfico sexual a história gira em torno de uma jornalista determinada cuja melhor amiga desapareceu sem deixar rastros movida por um desejo inabalável de justiça ela se infiltra em uma perigosa rede criminosa na esperança de desmascarar os responsáveis conforme ela se aproxima do chefe da organização atenção aumenta revelando segredos obscuros e reviravoltas inesperadas a obra tem uma hora e 37 minutos de duração e alcançou uma pontuação de 7,0 no imdb recomendado para maiores de 16 anos indústria do prazer está disponível na look e para alugar na amazon prime vídeo e apple tv levando em conta as imagens e dados fornecidos acha que vale a pena ser visto e se você já conferiu compartilhe suas impressões inscreva-se no canal para mais conteúdos e fique conectado ao nosso núcleo informativo de filmes e séries nos vemos no próximo vídeo